Três helicópteros nessa área aqui, foi delimitado o perímetro, é um ponto muito curto aqui nesse assentamento, são pequenas casas, é como se fosse uma vila, o pessoal aqui da região fala, são três helicópteros, avistei três helicópteros, dois de cor preta e um de cor branca, inclusive o de cor branca parece ter pousado ali. São três helicópteros, todos sobrevoando esta área, informação de momento, Lázaro estaria encurralado, ele estaria encurralado, então agora é questão de tempo, mas a polícia aproveita ali o helicóptero de cor preta também, sobrevoando outra parte, mas muito próximo do outro, a polícia agora quer fazer isso enquanto a luz do dia está por aqui, enquanto o sol que já vai se pondo está por aqui para ficar mais fácil o visual feito pelo pessoal, pelos policiais que estão nos helicópteros. Muitas viaturas passando para aquele lado ali, deixando inclusive poeira na estrada, é nesse ponto aqui, é no ponto do assentamento, desse vilarejo aqui próximo a girassol, saindo do Itamar 3, do bairro aqui, para essa região. Polícia nesta região, falta muito pouco, pelo que tudo indica, para que o Lázaro seja preso, o helicóptero branco levantou o voo novamente, momento agora que falta muito pouco.